Olha lá, Manu. Estão te chamando para a pista de dança. Manuela, você está sendo solicitada na pista de dança. Manuela, você está sendo solicitada na pista de dança. Manuela, você está sendo solicitada na pista de dança. Então, se você não quer me ver dança com alguém. Se você não acredita que nada pode me impedir. Está morto, está morto. Agora sobe pelo seu amado. Vai! Se você não quer me ver dança com alguém.